É uma chácara na beira do Jaragué, ela mora lá. E nisso, ela sempre pergunta assim, meu filho, o que é isso? O que está acontecendo? Sempre quando vai para dar certas coisas, acontece isso. Eu falo, mãe, também começo a chorar. Eu chorava sempre, eu bebia às vezes e chorava para ela. Esse tempo que eu fiquei suspenso, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou jogando? Meu Deus, na hora que eu ia disputar uma final, a primeira final minha e tal, que eu ia jogar, eu ia ver a suspensão, o que está acontecendo? Já ia assinar com o clube fora de novo, já ia... Minha vida sempre ficou no quase. Só que essa última vez eu sempre vou carregar isso comigo, porque eu digo que eu não dei mole. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, que nem eu volto a repetir, agora vai. Chegou a punição de novo, uma punição que eu achei que foi injusta. Injusta? Injusta, quatro anos. Ah, do DOPE na Arábia? Do DOPE, quatro anos. Você não quis fazer? Quatro anos de punição para mim foi injusto, porque... Essa te nocauteou? Me nocauteou, entre aspas. Porque foi mais uma luta para mim, assim. Eu acho que eu vivo a minha vida, é só teste, não só eu, como muitas pessoas. Um teste na vida, assim, que você de superação na minha vida, eu carrego, assim, como uma grande superação, porque, cara, muitos se matariam. Porque o cara sair de onde ele estava, de ir jogando, assim, podendo... E você pensou alguma vez nisso? Num presídio, às vezes eu já vi, já pensei, às vezes, de fazer isso. Mas quando você estava preso ou fora? Quando eu estava preso e fora também. Você pensou em suicídio? Pensei porque, tipo assim, quando eu coloquei na cabeça que em 2015 eu ia engrenar a minha carreira, que ia dar tudo certo, que eu quero mudança na minha vida, minha família estava comigo. Pessoas que vinham me acompanhando, que nem eu falei, pessoas profissionais que me acompanharam, são provas disso. E, cara, veio mais uma vez um negócio, uma punição para mim de quatro anos. Isso é injustiça demais comigo, eu não aguento. Eu só pensava em beber e chorar, né, e se matar uma hora, assim. Eu falei, cara, só... E aí